E deixa eu partilhar com você esse testemunho da guerreira, essa guerreira de São José dos Campos, a Ivana. Olha só gente, o que ela mandou aqui, olha o carinho. Mandou aqui essa caneca, eu falei, nossa eu já gosto de café, tomar café numa caneca dessa. A irmã Chiara Jona disse, olha que é quaresma, tem que oferecer. Então vou guardar pra Páscoa. Deus lhe pague, os irmãos também viu, ela mandou pro irmão Luiz Maria, pro irmão Emanuel Maria, mandou pro irmão João da Cruz também, todo mundo com a sua caneca personalizada. Olha só gente, o carinho, com o nosso nome embaixo, com o nome, o escudo também do exército de São Miguel. Veio embalado, a logo do Instituto Réssede. Eu fiquei imaginando esse processo de produção, sabe Ivana? Esse processo de selecionar essa imagem, de depois confeccionar, não sei nem como é que se dá esse processo. Todo carinho nessa fase de produção. Fiquei imaginando depois você preparando essa embalagem, veio bem pacotadinho, porque veio de longe, não podia quebrar. Veio tão bem embalado, indo até o correio, se deslocando da sua casa, enviando, sabe? E tudo isso eu fui sentindo o carinho dos guerreiros do exército de São Miguel. O carinho, a atenção de cada um de vocês, eu tenho certeza que esses guerreiros rezam por nós também. Que vocês estão aí firmes na oração, tenho certeza da fidelidade a Deus por meio do exército de São Miguel. Mesmo em meio às quedas, mas a luta, o esforço. E Deus recompense todo esse carinho de cada um dos guerreiros. E a Ivana escreve assim, olha só. Com muita alegria escrevo a vocês. Eu sigo o Instituto Réssede desde o final do ano de 2019. É uma guerreira de longa data. Sempre tivemos orientação religiosa em casa. Somos de família católica, em sua maioria praticante. Tenho lembrança de rezar o terço em família. E hoje Deus suscitando essa oração pelas famílias. Tenho a lembrança de rezar o terço em família desde muito pequena. Como os meus pais e irmãos. Deus está falando com você, papai e mamãe. Deixe essa herança para os teus filhos. Eu também, Ivana, tenho a recordação do terço em família na minha casa e da minha avó. Rezando o rosário todos os dias. Levantava cedo e acompanhava as procissões com minha mãe. E meu avô, de quem me recordo, está sempre com o seu terço de contas negras reluzentes nas mãos. São muitas lembranças e ensinamentos. Fui catequista com minha irmã durante muito tempo. O meu irmão ajudava no oratório de Dom Bosco. E os meus pais, vicentinos. Que família abençoada. Acontece que sem perceber, quando nos damos conta, nos deixamos levar pelas coisas do mundo. E sufocamos as coisas de Deus. É isso mesmo, Ivana. E ela diz, eu participei durante bom tempo de grupo de oração. Vivi muitas experiências maravilhosas. Mas deixei passar. Fui para a faculdade, não terminei o curso de fisioterapia. Mas eu já era formada como professora e abracei com amor essa vocação. O tempo foi passando, a minha mãe adoeceu. Um câncer no endométrio. A levou de nós. Eu morava com meu namorado e resolvemos nos casar. Para recebermos a bênção de Deus. E realizar o tão grande sonho da minha mãe. Dar essa alegria a ela. E não é que Deus permitiu que ela participasse desse momento. Mesmo com a doença no estágio avançado. Ela foi ao meu casamento. E depois do falecimento dela, o meu irmão mergulhou numa profunda depressão. Enfrentamos momentos difíceis com ele. Internação, bebida, crise de agressividade. E por fim, uma separação sofrida e tumultuada. Com três filhos e desempregado, vimos a situação difícil cada vez mais. Com a ajuda de amigos ligados a grupos de oração. Olha aí. Amigos na fé. Esses são os verdadeiros amigos. Hoje o padre, foi na homilia que o padre falou. Os verdadeiros amigos, foi o Dom Marcos. São aqueles que nos levam para Deus. Se não leva para Deus. Nós temos que pedir esse discernimento. Verdadeiros amigos, aqueles que nos orientam para Cristo. E ela diz, com a ajuda dos amigos ligados ao grupo de oração, uma psicóloga muito religiosa, a ajuda da minha irmã, nós estamos conseguindo ajudá-lo. Eu quero muito que saibam que os senhores nos ajudaram a retomar a nossa vida de oração. Quando veio a pandemia, achei que eu não aguentaria. Eu me desesperei por um período. Como seria? Meu pai, portador de marca passo, diabético. Como protegê-lo? Como proteger minha família? Como eu fui tola. Porque a proteção vem de Deus e não de mim. E ele colocou no meu caminho, um amigo muito querido, que me apresentou a novena de Pompeia, em abril de 2020. Encomendei muitos livros, 23 livros, e presentei amigos e parentes. 23, lembrei do padre Pio. Vamos ver aqui o desenrolar. Desde abril faço a novena. E eu sou muito grata a vocês, aos senhores. Os meus problemas não desapareceram. Guerreiro, guarda essa frase. A Ivana diz assim, os meus problemas não desapareceram. Mas a maneira de vivê-los mudou. Deus tem me transformado com delicadeza, aos poucos, nos detalhes. Eu, a mim e a minha família. Hoje estou enviando esse presente feito com muito carinho. Feito pelo meu irmão e a sua namorada. Ele ainda desempregado. Ele anda desempregado. Está investindo em produtos e estamparia. E o seu empreendimento recebeu o nome de Sublimaria Padre Pio. Será que foi por isso os 23 livrinhos? Sublimaria Padre Pio. E peço que por caridade rezem por ele, pelo seu projeto rezem por nós. Logo escreverei outra carta, narrando muitas maravilhas acontecidas na minha família. Gratidão a Deus, a Nosso Senhor, aos Anjos e Santos e ao Instituto Récide, a todo o Exército de São Miguel. Deus nos abençoe infinitamente, carinhosamente, Ivana Maria. E ela coloca aqui o asterisco e diz, sou do Exército de São Miguel. E tem um grupo. Perdão pela letra. Sua letra é linda, Ivana. Deus te pague por esse carinho, por esse presente, por esse testemunho, por esse amor ao Exército de São Miguel.